Vou pedir desculpa a todos, vou pedir desculpa a todos Já tu fica em dia rasca, já tu fica em dia rasca Já tenho estupado espelhados, já tenho estupado espelhados Diria a tua caixa, diria a tua caixa Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa E não quer ninguém se openda, não quer que ninguém se openda Tenho aqui o meu estupado, para te sentir na tua caixa Fala-me nessa senhora, fala-me nessa senhora E o senhor em meu rio, e o senhor em meu rio Este é velho, minha amiga, este é velho, minha amiga Parece que é já de cultura, do poema, este é só de cultura Com os olhos tão engilhados, com os olhos tão engilhados É mulher e canta quem? Que é mulher e canta quem? Depois de comer assim, eles ficaram assim Ai, depois de comer assim Já comecei este louco Já comecei este louco Eu ia mover a fome Eu ia mover a fome Eu ia mover a fome Eu ia céu Eu ia mover a fome É verdade, minha amiga É verdade, minha amiga Olhas para o Barapinhas Olhas para o Barapinhas Tu cargas na tua fama Para te fazer cosquinhas Tu cargas na tua fama Para te fazer cosquinhas É só mulher, é só mulher Até morrer E quando eu quero comprar E quando eu quero comprar Ai guarda as tuas impoendas Ai guarda as tuas impoendas É que tu vós te enganar É que tu vós te enganar Está afastado por Jesus Está afastado por Jesus Quero comer uma broa Quero comer uma broa Eu gosto de ser barbinhas Eu gosto de ser barbinhas Quinta-lhe por minha boa Quinta-lhe por minha boa Olha essa pobre viúva Olha essa pobre viúva Deixa de ir para o casamento Deixa de ir para o casamento Deixa de ir para a minha casa Tu na pele do tempo Tem que cuidar da minha casa Que tu na pele do tempo É verdade o meu amigo É verdade o meu amigo Que é preciso de cuidado Que é preciso de cuidado Este é velho entre tuas pernas Este é velho entre tuas pernas Ainda vai ser violado Ainda vai ser violado Amigo frangainho novo Amigo frangainho novo Frangainho de janeiro Frangainho de janeiro Fragainho de janeiro Fragainho de janeiro Deixa de ir para a minha casa Obrigado